A Polícia Militar de Paranavaí realizou a prisão de um homem na tarde desta segunda-feira. Ele tinha acabado de roubar uma farmácia aqui na cidade. De acordo com informações da polícia, esse homem chegou na farmácia e pediu para retirar o medicamento. Porém, ele não tinha a receita do remédio. Então ele não conseguiu retirar ali no local e acabou sacando uma faca e roubando alguns objetos. Só que o que ele não imaginava é de que policiais apaisanas, policiais que não estavam de serviço, estavam observando a ação e conseguiram prender ele na sequência. Eu conversei com a tenente Fernandes, que é responsável pela comunicação do 8º Batalhão, que tem mais detalhes sobre essa prisão. Isso, então esse homem foi na tentativa de comprar um remédio, que ele exigia receita, né? E quando a funcionária da farmácia não quis vender o remédio sem receita, ele ameaçou com uma faca e subtraiou alguns objetos da farmácia e se evadiu do local. Quando ele se evadiu, ele foi abordado por dois policiais que estavam de folga e viram a atitude um pouco suspeita do homem e conseguiram abordá-lo e foi encaminhado para a delegacia. Ele já possuía passagem, já era conhecido no meio policial? Ele já tinha outras passagens por furto e por roubo. Tinha 39 anos, né? E ele já era bem conhecido no meio policial. Ou seja, não precisava de nada disso, né? Era só sair de boa, tranquilo, mas resolveu optar pelo ilícito e acabou sendo preso. Isso, ele acabou sendo preso pelos policiais de folga que conseguiram abordá-lo. Obrigado. 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 Obrigado.